Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Pamela Moura e eu sou uma das repórteres do canal Mirella Limeira e Lucace Modas E pro vídeo de hoje, gente, eu vou fazer o desafio troca ou não troca Mas Pamela, como é que funciona esse desafio? Vou mostrar pra vocês Eu vou estar com esse fone de ouvido no máximo e com esse tapa-olho A minha mãe vai estar lá atrás e vai mostrar pra vocês Se eu vou trocar, vamos dar um exemplo, um bolo de chocolate por pipocas palomitas Aí eu vou falar troca ou não troco Mas, tipo assim, quando eu tiver com meu fone, eu vou estar com a mão aqui Ela vai encostar em mim, eu vou tirar o fone, mas não vou tirar a venda Eu vou falar troco ou não troco E aí, se eu trocar, ela vai me dar a coisa, eu vou comer Mas antes eu vou tirar a venda Então fiquem ligadinhos que vai rolar muita coisa legal Vamos lá Vou começar tirando meu óculos Botando isso Vou botar minha tapa-olho primeiro porque vai ser aquilo ali que eu vou botar depois Vou tirar primeiro aquilo ali Então vou dar primeiro isso Porque se eu botar meu tapa-olho primeiro não vai dar pra enxergar nada Música 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 Eu não troco. Posso tirar? Posso? Pode. O que que eu vou ter que comer? Ai meu Deus. Isso por isso. Eu vou comer maionese. Meu Deus. Música 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 Vamos lá gente. Próximo desafio. Música 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 Mas vamos lá. Próximo. Música 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 Ah não! O que que é isso? Gente, eu vou ter que comer ketchup, pode falar. É tipo, melhor do que a marnese, sem certeza. Terceira rodada, vamos lá. Vamos lá. Eu troco. Ah não, é possível, gente. Posso descobrir? Ah não, mãe, não. O que que é, mãe? Ah não, não acredito. Gente, eu não acredito nisso não, gente. Eu vou ter que comer molho de tomate, eu não vou acreditar nisso. Gente, vocês estão me trolando, então. Só pode, vocês devem estar me trolando. Vamos lá, então. Para a quarta rodada de muita dor e sofrimento. Só mais que agora vem um chocolate, um bolo, uma palomita. que eu estou precisando, gente, sinceramente. Vamos lá, então. E aí Troca ou não troca? Eu não troco. Ai, graças a Deus, eu ganhei o chiclete ou o bolo? Foi trocar o bolo e isso aqui? Eu falei, não troco? Ah, tá, então eu vou chistar o bolo, vou chistar, vou morrer só um pedaço porque eu não posso chupar agora por causa do desafio, aí tá. Vamos pro próximo desafio. Vamos lá? Já, já acabem, gente. Vamos lá? Vamos lá? Música Eu troco Música Gente, eu vi pipocas palomitas Infelizmente, o vídeo acabará aqui E fiquem tranquilos que eu vou devorar Essas pipocas palomitas todinha Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva, curte, comenta e compartilha Manda pra todos os seus amigos Um beijo Tchau Tchau